Solzinha Indo pro Sportec Andar de patins com a mamãe, né Sol? Né? Eu vou beber um pouquinho de água Daqui a pouco a gente vai parar pra beber água Quantos anos você tem, Sol? 5 Olha o carro, vem pra cá Vem pra cá, pro ladinho, isso Isso, meu amorzinho Mas não é pra te me atropelar, tá bom? Vai pra frente Quando for pro lado tem que ver onde a mamãe tá Pra te não jogar a bicicleta em cima dela, tá bom? Tá bom Oi Oi Agora eu estou com a mamãe Agora eu estou com a mamãe, ok? Tá certo pra cá Para, para, vem aqui, vem aqui Vem aqui, 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 aqui Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá Aqui, manda um beijinho pra vovó Irit Tá aqui, você tá gostando Você tá gostando Agora eu tô com Ethereum Amém.